E aí, pessoal, Nova Landa 2021, coisa linda. Eu acho que eu estou utilizando, né? Estou bom, né, que eu sei que eu tomava um mês. A casa é muito parecida com a casa do Sérgio. E aí, pessoal. Alô, vamos lá! Tem essa aqui nem chegou perto de cortar Escoelhei a corte aqui pra ver se ia mais A subida lá, de quinta vai em média aí, ó, 118, 119 Hora de pegar a descidinha agora 7,40 Vamos ver se ninguém me atrapalha no embalo aqui Já tentar descer forte de novo Se eu não tô na frente de ninguém E agora passa do 140, será? 145, maestro 145 no esquema, maestro Consegui fazer o meu top speed Eita! Registrado o top speed aqui Da nova Lander 250 145 Lembrando que ela não chegou a cortar o giro Mas você vê que ela já tava no limite ali Deve ser alguma coisa referente à configuração Que limita ela Que ela não venha cortar Mas é isso aí, galera Finalmente Isso aí é o top speed Aquele abraço pra vocês Fiquem com Deus Tamo junto Vamos que vamos É nóis Obrigado aí pela presença Tchau Tchau Tchau